A gente sabe o quanto é importante levar uma vida saudável. Por isso, toda quarta e quinta tem frutas e verduras bem fresquinhas e de qualidade no Bonanza. Confira as ofertas. Coco seco, R$ 2,19. Macaxeira, R$ 2,39. Goma de mandioca Norte Goma, R$ 2,99. Maracujá, R$ 2,99. Cebola, R$ 3,99. Maçã nacional, R$ 5,99. Agora no Bonanza é assim. Toda quarta e quinta verde pra você. Tudo de bom, fresquinho e barato. Afinal, o Bonanza tá bem aqui.